Mil reais meu irmão, qual seu nome? É de Pelina Luiz, mil reais. Então receba aqui, se você for fazer, já faça aí o chat pra mim, alguém faça pra ele, e ele assina, e coloque aqui na mão desse teu irmão, ó, pra chegar. A maioria das pessoas que estão com a conta no vermelho aqui, não estão porque ofertaram. Não estão porque abençoaram a igreja com dízimo. Porque comparam coisas pra si. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir o milagre pra Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Isso não te quebra o coração, você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí. Porra, querido. Pastor, eu não posso mil, não posso quinhentos, eu posso fazer de cem pra daqui a noventa dias? Pode. O que não pode é ficar me olhando com essa cara feia. Alexandre Monteiro da Costa de Curitiba doou tudo que tinha na conta pelo cartão, quatrocentos reais pra seu cizinho. Os jovens estão fazendo, jovens solteiros. Jesus, tu é Deus de milagre mesmo, pai. Glória a Deus. Eu falei das crianças. Uma menininha veio aqui e entregou quatro reais de oferta. Faça isso, bebê. Ensine o seu filho. Olá pessoal, e nesse vídeo relativamente curto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma preocupação. E também fazer um desabafo aqui, eu acho que muitas pessoas vão me entender e vão até compartilhar dessa minha preocupação. Eu normalmente não acompanho notícias do Brasil, eu tô muito por fora, mas as pessoas sempre postam no Facebook, então coisas como essa não tem como eu perder. Eu acabei vendo e é realmente preocupante que uma pessoa que nem o pastor Marco Feliciano chegou onde chegou. Que é irônico, eu não sei como que eu explico pras pessoas que fazem perguntas sobre o Brasil como que um cara desse conseguiu chegar à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Que é um cargo para o qual ele está totalmente desqualificado, pra dizer o mínimo. Eu já havia visto vários vídeos dele, não diria vários, mas pelo menos uns cinco ou seis vídeos dele aí no YouTube. Muitos dos quais são muito engraçados, onde é aquele pastor bem típico, que fala alto, grita e pede dinheiro, faz ameaças, faz comentários estúpidos, que nem esse que ele fez aí, que está todo mundo falando a respeito aí, de que os afrodescendentes vieram de um ancestral que foi amaldiçoado pelo Noé. Uma coisa que até muitos cristãos vão discordar com base teológica e dizer que não é bem assim. Mas eu discordaria mais com base na ciência mesmo, que eu acho que só uma pessoa cientificamente analfabeta poderia falar uma barbaridade intelectual desse tipo. Mas isso para dizer o mínimo, eu vendo os vídeos dele na internet, acho que o ano passado, o ano retrasado, não sei, eu jamais imaginei que um pastor daquele chegaria onde chegou, mas parece que num país que nem o Brasil, onde recentemente até um palhaço analfabeto chamado Tiririca foi eleito aí para o Congresso Brasileiro, então, o que mais que a gente deveria esperar, eu não sei. Eu lembro que as pessoas que vieram me falar, um amigo meu veio me falar que, eu ouvi uma notícia do Brasil que um palhaço analfabeto foi eleito para o Congresso, é verdade? E eu lá com cara de bunda tenho que explicar que sim, que essas coisas acontecem no meu país. E está aí mais uma, pior ainda, muito pior. Mas, é, eu não sei, não sei o que falar a respeito disso. Eu me decepciono muito que as pessoas, elas se deixam levar, não pela veracidade dos fatos, mas sim pela eloquência da pessoa que está apresentando esses supostos fatos. Por exemplo, o professor, o cientista, que chega lá numa pose humilde e diz, a Terra é um planeta redondo, ele não é lá levado muito a sério, mas o líder religioso, o político, né, quer dizer, principalmente o líder religioso, que chega lá pulando e com uma linguagem corporal agressiva e falando alto e xingando e fazendo ameaças, ai de você se não acreditar que a Terra é um planeta quadrado. E a diferença dessa igreja de um cinema, é que no cinema você escolhe o filme que quer assistir, e aqui não, aqui você é obrigado a ver o que Deus quer mostrar, mas não adianta só vir, não adianta só sentar, não adianta só levantar a mãozinha e dizer, não pastor, mas isso tem que acontecer. Amados, eu me revoltei lá dentro, porque o diabo lançou uma cortina de fumaça nesse país, chamado PL122. É uma cortina de fumaça. A igreja inteira, até os homens mais sábios, como o pastor Silas Malafaia, se reuniram em torno do PL122. E ninguém sabe. A igreja inteira, ou seja, não adianta só a pensar no Egito, a gente, a gente e o reino, a nossa naciona, a gente e a gente. Isso sim convence as pessoas, quer dizer, pelo menos a maioria da população, a maioria que infelizmente foi intelectualmente infectada pela religião. Desculpa dizer isso, mas eu acho que isso é um fato triste do nosso país. E é por essas e outras que eu não penso em voltar para o Brasil, pelo menos não para morar permanentemente. Isso me decepciona, porque quando eu realmente penso que talvez um dia no futuro eu posso voltar para o Brasil e morar e ser feliz aí, eu vejo que essas coisas realmente, eu acho que eu não me sentiria politicamente seguro num país que nem o Brasil. Quer dizer, por assim dizer, politicamente seguro, acho que vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Mas as pessoas se deixam levar pela eloquência desses falsos líderes, não pelos fatos. Elas estão ocupadas demais para estudar os fatos, ainda mais quando tem manipulação emocional. Ai de vocês não acreditar, quando artistas aposentados, que nem a Mara Maravilha, chegam a afirmar que pessoas que não pagam o dízimo estão roubando de Deus, que é um absurdo. E muitos acreditam nisso, sem dúvida alguma. Mas, enfim, é por essas e outras que eu me decepciono cada vez mais com o Brasil. Eu não sei se isso vai melhorar, eu espero que sim, eu não sei o que eu posso fazer, a não ser postar vídeos e tentar despertar a consciência nas pessoas de que religião é um mal disfarçado de bem. E eu não quero incluir nesse meio aquele religioso moderado, que acredita, mas que também leva a sério a ciência, que não faz mal a ninguém e tal. Esse religioso é outra história, eu já postei outros vídeos falando sobre a diferença, mas eu acho que o pastor Feliciano, apesar de ele uma vez ter dito que é um cristão moderado, eu acho que ele não é, não. E eu acho que as afirmações que ele fez e que ele ainda faz deixam claro que ele não é nada moderado, ele é um cara intolerante, cientificamente analfabeto, e que a influência que ele tem sobre as ovelhas dele é uma influência até muito perigosa, dado o caráter desse indivíduo. Então, isso é realmente triste e preocupante também. E se você se preocupa com o futuro político do Brasil, eu espero que vocês possam talvez concordar comigo, pelo menos em partes, eu não estou aqui pedindo que concordem comigo, eu acho que concordância é uma coisa que você pede, uma coisa que você ganha, é que isso não vai depender somente dos fatos, da veracidade do que você fala, mas também do grau de instrução das pessoas que estão assistindo o vídeo, se elas vão entender ou não. Já aquelas pessoas cuja vontade de acreditar é inversamente proporcional à capacidade de pensar, elas normalmente vão acatar o que a Bíblia diz, não importa o que ela diz, mas o que a Bíblia diz é verdade, e o que esse cara no vídeo diz é uma blasfêmia. E ele está condenado ao inferno, e eu também estaria condenado se eu desse ouvidos a ele, então deixa eu fechar esse vídeo agora. Mas, então é isso pessoal, até a próxima.